oi amigo oi um minutinho por favor bom dia rapaz eu estou fazendo um vídeo o que você quer para o Brasil rapaz você me parou para fazer uma pergunta dessa é o vídeo para mandar para a rede Gromot o que eu quero para o Brasil que país eu quero para o Brasil que Brasil eu quero para o futuro é sobre aquele negócio da televisão isso, exatamente ilusão esse negócio de Brasil melhor esse negócio de que eu quero um país melhor é ilusão, acabou o negócio é você aceitar Jesus para você ter essa salvação não existe Lula não existe Dilma não existe mais presidente nenhum que faça o Brasil melhorar é daqui para pior você sabia que existe o inferno? sei pois é, pois existe o céu e o inferno está entendendo? e se você não quer saber ir para o céu você vai para o inferno se é um dos dois você vai ter que escolher qual é o que você quer? quer ir para o céu ou então, então meu amigo da igual para frente é isso aí acabou não tem mais é gás aumentando é o curso de vida aumentando tudo, tudo acabou não existe mais negócio de dias melhores não é um dia assim que nós temos que procurar Deus enquanto é tempo meu amigo não existe o negócio de ah, eu vou procurar um dia melhor vou procurar que país não existe não existe mais país melhor não existe cidade melhor é daqui para pior já acabou o que eu quero para o meu Brasil é que o povo se converta entendeu? reconheça que Jesus é o único salvador que existe nesse mundo que pode salvar a nossa salva e para o céu você entendeu como é que é o negócio? entendi não existe negócio de país melhor não é esse negócio aí ah, vamos procurar um país melhor não existe não é daqui para pior entendeu? e eu quero dizer para vocês que vocês não aceitam Jesus ainda aceitam é porque Jesus está voltando e se voltar e achar nós despreparados amigo calma o país que eu quero é que o povo se converta e aceita Jesus para a sua felicidade e tem o direito de morar no céu certo? beleza muito obrigado bom dia viu?